Olá, Pérez César, é um prazer em ser vindo aqui, professor Tuiu Paulo, professor da rede César na área de linguagens, falando sobre uma quase europeia, que é um conteúdo importantíssimo em provas que não é nem que a SSA acompanhe-me, vamos aqui devagarzinho, comentando os processos específicos, características e analisar as aulas também, certo? Um momentinho, só compartilhar a tela com vocês aqui, acredito que vocês estão vendo a tela aí agora. Pessoal, vejam só, a primeira coisa que a gente vai atentar é em relação ao nome vanguarda das ecolopéias, eu sempre gosto de pegar esse detalhe, o que é vanguarda? Seria aqui uma vanguarda, evidentemente. A vanguarda, ela é, na troca, na troca em si, ela é o atalhado que fica na frente dela. Então, a vanguarda é a primeira a dar o livro e, evidentemente, é a primeira a receber a vanguarda. Por isso que ser vanguardista é ser muito corajoso, isso é importante ser comentado, porque como o século do início da convite vinha a ter muitas mudanças em relação à tecnologia, em relação a toda essa muda social das cidades também, a arte não podia ser diferente. Por que não podia ser diferente? Porque o artista, ele está ligado ao mundo em que ele vive. O artista não pode ser covarde, o artista está ligado ao mundo em que ele vive. Então, não adianta, por exemplo, quando eu comparo o romantismo e o realismo, eu só puxando um pouquinho para trás, como é que o realismo surge? Porque realmente começam a surgir outros temas ali na sociedade, que não dá para ficar idealizando o tempo todo. Então, vinha o realismo ali por essa necessidade. Então, os vanguardistas europeus acham que isso é alguém que tem uma necessidade. Como vinha acontecendo diversas mudanças no campo da cidade, enfim, no campo social, a arte também teve que mudar. E aí eles sejam vanguardas. E é bom, vanguarda em relação à batalha dele, ele vem na frente, né? Então, eles davam o primeiro tiro. Então, aquelas guerras, eu vou chamar de fim, muito mágico, que é o corajoso que vem na frente, ele davam o primeiro tiro, recebiam a primeira bancada inicialmente. Só que o que é bacana ser comentado aí, é que o vanguardista era aquele que tinha os chaves que vinha atrás. Então, depois do vanguardista, fica muito mais fácil fazer algo. Porque ele foi o primeiro ICB crítico, o primeiro a ser chamado de louco, como muitos eram chamados, o primeiro a ser melhor estresado. Então, a ideia do vanguardista europeu, eu acho bacana, porque ela é muito rebelde, ela arranca muitos padrões. Isso é muito massa ser comentado para vocês, tá bem? Mas vamos lá, vamos voltar para quebrar aqui. Vamos comentar esses detalhes. E outra, vocês vão ver também daqui para frente, que essas vanguardas foram influenciadas, o mundo em geral, inclusive, o Brasil, na semana de arte moderna, foi muito influenciado pelas vanguardas europeias. Mas, vejam só, as informações tecnológicas que o mundo passou na virada do século, modificaram as maneiras de o homem perceber a realidade. De novo, a relação do artista com o mundo. O automóvel, o avião, o cinema, deslocaram e aceleraram o planejamento em moderno. Em meio a essas informações, surgem várias manifestações artísticas. Vamos atentar para as principais, que no caso seria o Expresso Livre, o Florianópolis, o Futurismo, o Dadaísmo, o Surrealismo e o Turismo. São as que realmente tiveram uma proporção maior. Vamos detalhar cada uma delas. Amém? Vamos lá. A primeira é o Futurismo, mas o nome em si já vem sugestivo, né? Futurismo, a ideia de futuro. O que é que o Futurismo dizia? O passado não interessa e nem o presente interessa. Só interessam coisas novas. Que coisa interessante isso, né? O passado, parece que o que já passou, é o contrário dos gregos, os gregos em que só o presente interessa. Eles não, só o futuro interessa. Coisa nova. Tanto que eles eram tão radicais que até pregavam o panquismo. Queimavam bibliotecas e museus. Por que isso? Por que, sabe? Por que era tão desfraxado? Por que desse ponto assim? Por que tinha que chocar? As roupas europeias, elas querem chocar. Elas querem quebrar padrões. E por que quebrar padrões? Porque chocar no panco. Pessoal, só puxando o contexto histórico para trás, as obras clássicas, como o Renascimento foi, como os gregos foram, eles tinham o objetivo de imitar a realidade. O artista, o artista era aquele que imitava a realidade. Já as vanguas europeias, a arte moderna, o artista não era que imita a realidade. Veja que importante isso. A livro, o artista é o que interpreta a realidade. Acho que eu entendi o que eu estou falando ainda. Nas obras, na arte clássica, o artista imitava. Ele ia desenhar a minha mão, por exemplo, porque ele ia pintar a minha mão, ele ia fazer tudo, as veias, os peus, a postura valquinha, na área do Renascimento, para o primeiro ano, até comentou isso, na caixa das veias, e sim, foi, volta aqui, perto de mim. Mas esse detalhe todo chega a contar. Esse detalhe todo chega a contar. Fazer totalmente igual as vanguardas, não. As vanguardas não trabalhavam com distorção. Vamos interpretar a realidade. Era o meio que vivemos. E o meio como eu interpreto é diferente da maneira como você interpreta. O meio como eu interpreto é muito diferente da maneira como você interpreta. Então, por isso que essa ideia de interpretação já vai vir muito para as normas europeias. ela vai vir muito para as vanguardas europeias. E a distorção da realidade. Lembra? A vanguarda vai sempre pegar algo, a minha mão, por exemplo, aqui. Se fosse fazer uma pintura da minha mão vanguardista, moderna, não ia se reproduzir do jeito que está. Sei lá, ia colocar um detalhe, ou visse o olhar do pintor. Ia ter outra relação com as imagens. Então, quero que atendem para isso, tá? Essa distorção. E o futurismo é isso. Vai puxar para coisas novas, para a ideia de futuro, para a ideia de tecnologia. esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento tecnológico, a técnica humana, ela fornou bastante. E no futurismo, foi muito importante, muito impactante. Só que, claro, quando eu falo tecnologia para vocês hoje, vocês pensam aí, smartphone. Na época, a tecnologia não era isso. A tecnologia, na época, claro, era luz elétrica, coisas mais básicas para a gente hoje, que no século XX, chamavam muito a atenção. Então, foi lançado por Marinetti, claro, em 1909, e sujeito simbolismo e a primeira guerra mundial. Então, de novo, dá-se simbolo alguma coisa. Exalta a vida moderna, como eu falei para vocês, o cumprimento da máquina, da velocidade, é a destruição do passado, do academicismo, liberdade de expressão. Como assim? A vanguarda, ela quer quebrar, ela quer realmente tirar essa arte só das academias e tudo mais, ela quer trazer a arte para o dia a dia, o artista realmente como talento. Eu acho isso muito importante, eu acho que o artista, ele é a ideia de talento. E aí, vejam só, só para você ver alguns exemplos, claro, no Manifesto Futurístico, da Marinetti, olha para os que eles comentavam. Nós queremos cantar o amor, o perigo, o hábito, a energia e a tendernidade. Os elementos essenciais de nossa polícia serão a coragem, a audácia e a revolta. De novo, eles querem chocar. Eles querem chocar. Nós declaramos que o estuidor do mundo se enriqueceu com a beleza nova, a beleza da velocidade. Todo esse lugar, o outro futuro, ele vai mostrando. Não há mais beleza senão na luta, nada de obra prima sem o caráter agressivo. De novo, a vanguarda, tirando e recebendo um monte de crítica lá para puxar outros artistas. Nós queremos glorificar a guerra, o único jeito do mundo, militarismo, patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as grandes ideias que matam e o menosprezo da mulher. Um pouco essa ideia que ele critica em geral. Tem um monte de museus, bibliotecas, combate moralismo, feminismo, até isso. Eu tenho que dizer que o feminismo trouxe o cavalo para o outro distinto de caras. Então, eu tenho essas ideias e era muito pânico todo esse conceito. e aí tem um exemplo de obra de quadro futurista que é a velocidade do automóvel. Agora, vê o que viaja. Pensa, por exemplo, que um vitor renascente vai tentar o automóvel. Pensa como ser, ele se deletava para o ministro, as rodas, tudo bonito, sabe, os mínimos detalhes explícitos ali. Já o vanguardista, não. cadê o automóvel aí? A velocidade do automóvel, cadê o automóvel aí? Parece negócio de piada. Ele vai dizer assim, você não está vindo no automóvel porque o automóvel já passou. E aí só ficou, por isso que é a velocidade do automóvel. Sabe? E você, caramba, está me sacanhando. Ele vai dizer, estou louco. A gente quer chocar mesmo essa arte clássica. Então, eu tenho essa ideia. Novo, aí, o problema do Humberto tem que mostrar a ideia do homem com a máquina, os mil transformers aí, E essa estrutura futurista, ela realmente se marcou muito a geração em geral. Beleza, pessoal? Atenta. Atenta esse processo. Como a real única a transmissão é se vai gerar. Há muito na casa do Humberto, em 1911, que chegou a chocar muito e tem essa vanguarda futurista com influência também. Vamos lá. Gente, outra, outra vanguarda que chegou a chamar muita atenção nas imagens foi o expressionismo. O expressionismo é direto paralelo ao futurismo e ao turismo. Mas o que é o expressionismo? O meu interior em si, eu vou expressar o interior humano. Sabe? É subjetivo, vai ter uma devagância, enfim, como uma das características, como um dos principais. Vai ter também o Hancock, o contorno, não foi? Foi um pouquinho antes, foi no final, mas o Hancock ele voltou muito para esse expressionismo. Ele foi uma das grandes influências do expressionismo, mas a ideia é que eu estivesse sentindo realmente colocar para fora. Então, veem que bacana isso. Então, a Humberto da Militê é outro índice do ser, a possibilidade do ser é transportada para a expressão. As trajetratas, o paté, os vícios, os horrores, a guerra. E também era um processo meio psicológico de que as pessoas estavam traumatizadas pela guerra. Isso também contava muito. então expressava aquele contexto todo da guerra além do que eu estava, a minha crise existencial e eu estava ali. Então, o Hefler é que a crise vão ser geradas pela guerra, no gás de forma de metade, a Olímpica, são os critérios também do entrenador. Mas entenda esse processo. O expressionismo que eu estou sentindo eu coloco para fora. O que eu estou sentindo eu coloco para fora e o expressionismo vai trabalhar em detalhes chamados distorção da realidade. Ele vai distorcer a realidade como são as outras vanguardas. olha aí o grito dele do amor. Esse susto é se olhar e pensar meu Deus o que está acontecendo. O que é que ele está vendo? Eu gosto muito que o professor meu diário falava que eu perguntava o que é que ele está vendo? Ele dizia bem que até agora ele está vendo você. Ele está se assustando com você. Está ouvindo para mim está gritando o que eu tenho para assustar ele? E aí eu comento e você sabe. vê que ideia você sabe como é que torna tudo isso? Como o expressionismo realmente consegue focar como o expressionismo consegue realmente colocar essa ideia de vício de hoje lá fora. Ele está assustado olhando para ela e ele está realmente desesperado e toda essa ideia de extorsão por trás da paisagem da pintura você consegue perceber isso muito bem. E essa obra é muito clássica é um marco de modificação para o espírito do expressionismo. aí tem algumas retençãoizações com as obras o Coringa do Hitler para o Jogos de Fênis e um pouco da ideia do Bob Esponja também do Amor Rússio então são releituras que o Enem postou traz muito e sim obras o Enem traz muito a ideia de releituras ele traz muito essa interpretação essa paródia com as obras clássicas clássicas e renomadas e aí isso é muito bacana que ele fez. O Getriano de Portinari mostra toda influência expressionista também o Portinari tinha muito essa ideia de mostrar o Getriano de Portinari mostra muito bem que as cores que ele usava da ideia realmente de divisão de sofrimento sobre os vícios e horror da tristeza o Getriano de Portinari mostra isso de uma forma perfeita. Enfim a gente veio com o Futurismo e expressionismo e vem para uma agora que é o Postal fica uma dica até eu até falo a frase esquecer fica até uma dica para vocês em relação ao expressionismo que vai pegar um pouco dessa arte expressionismo vocês veem logo em Vincid que eu acho que está com amor no blog na diferença é um documentário de uma blog muito bom para vocês então é um só e aí vem o Cubismo o que é bacana o Expresso o Impicid trabalha com a deformação o Cubismo não trabalha com a deformação o Cubismo trabalha com a fragmentação da realidade ele vai pegar as formas geométricas mas ele vai pegar um objeto por exemplo ele vai deformar ele vai quebrar de uma forma ou de outra para zombar do campo de visão humana porque a gente quando olha o Cubismo consegue ver tudo e o Cubismo faz também isso ele quebra aquilo todo para você ver aquilo deformado só um exemplo para vocês os três músicos do Pablo Picasso o Pablo Picasso por sinal que foi compadre do nosso interrâneo o Cícero Dias o Pablo Picasso foi o padre dele uma informação importantíssima até um documentário na Amazônia um documentário indicador do documentário chamado O Compadre de Picasso um documentário sobre Cícero Dias que foram amigos e tudo mais eles tiveram uma relação de amizade quando o Cícero foi para a França mas olha esses três músicos do Pablo Picasso ele mostra a deformação ele mostra realmente as formas geométricas todas ali e quando você olha você olha os três músicos cantando aqui por exemplo você não consegue ver a imagem dessa forma você vê a imagem de outra bandeira e quando olha para cá realmente ela fica bem mais deformada fica bem mais fragmentada então o Cubismo dá esse nomezinho para a questão sabe fragmentação da realidade tranquilo e aí claro inclusive teve influência no Brasil igual a porra da cidade laboral a cidade laboral teve uma influência com o bicho muito forte e ele trabalha com essa ideia de deformação essa ideia de realmente pegar algo e deformar outro quadro do caso mostra o vídeo muito bem percebeu como ele deforma o roxo em si o formato roxo como ele consegue realmente fazer isso isso é muito importante que é bacana segmental mas vamos lá expressionismo futurismo expressionismo cubismo para mais um dadoismo essa eu adoro porque ela trabalha com zumbaria o dadoismo ele quer zumbar com vocês ele quer saber sobre a perda não é a coisa que dadá é cavalo de pau em francês é aquilo deixa eu brincar por que isso eu sei talvez ele deve brincar imaginar eles queriam zumbar com vocês dele dadoismo nada nada dadaísmo é árvore e é meio aquela quebra com a arte clássica porque ele não está com o sábio uma tapa sem vão dele você por exemplo vai ver o vaso do tchan vocês querem muito o sábio isso aí eles querem quebrar eles querem fazer árvore de qualquer forma como a arte se conspora realmente ao mim que eles estão vivendo como a arte em geral trabalha com esse o dadaísmo esse dada a cavalo em francês é justamente árvore do nada justamente árvore do nada e aí vem claro em 2016 promove o certo terrorismo cultural o dadaísmo jogou muito nas que teve mais críticas as que tiveram mais críticas contaria todos os valores vigentes até então valoriza o dinismo então não esqueça que eu vou ouça o mundo ilógico claro cultura realitária mágica da infância e trabalha com arco sensível e tudo mais olha isso aqui por exemplo olha isso aqui eu fui para já para uma exposição dadaísmo eu fui viajar eu não entendi dadaísmo ele tem essa arte do nada mesmo é um ferro que passava com os prédios eu acho e aí pessoal qual é a arte aí eles querem nos ocupar deve ser muito é uma crítica amortizida é um choque total daquela arte acadêmica e tudo mais o pessoal ir para lá e debater sobre isso por exemplo tudo te chamam o vaso sanitário e até uma brincadeira que alguns alguns trozos dizem que eles brincam com um vaso porque o vaso sempre foi um objeto de arte o vaso grego do Parnasianismo o Van Gogh que estava em cima e aí tudo isso aí ele pega um vaso sanitário e diz olha o meu vaso olha o meu vaso olha o meu vaso olha oi olha que ideia que ele quer vocês não percebem isso não está daí muito boa zoeira ele quer zumbar o bicho não tem ideia só quer realmente da W o cavalo que é francês ele trabalha com essa subarinha a arte que não é arte mas é arte é de novo tirar aquela arte do foco acadêmico essa puxada para cá beleza e é melhor um só beleza e é melhor um só ali que vem o expressionismo evidentemente foi falado o futuro inicial que a ideia de futuro lembra o presente que interessa o passado que interessa comentamos também do expressionismo o caos o que é o que tem o que tem hoje os vistos e homens com ambos colocados para fora o cubismo lembra o expressionismo ele deforma o cubismo ele fragmenta a realidade fragmentação da realidade vejo agora do lado encarto nada eu vou fechar para o principal que é o surrealismo que trabalha com a ideia de surreal o surrealismo trabalha com a ideia de surreal e você pensa como assim. A psicanálise Freud vai contar muito aí. A psicanálise Freud vai contar muito aí. Com a ideia de ir, de ego e super ego. Com a ideia de inconsciente. Com a ideia de sonhos. Só que esses sonhos que eu falo pra vocês, vai ter sonhos que eu falo pra vocês, ah, por lá, só que eu passo a vestibular. Não, não é esses sonhos que eu tô falando, não. O sonho que eu tô falando é o seu inconsciente, que você dorme, por exemplo. Que você acorda e diz, caramba, eu tô pensando. O quê? Sabe, eu tava em cima de um boi jogando, deve ter esse ideia. Como isso é possível? Você sabe, vinha, quer não fugir de outro lugar, quer ser inconsciente. E novo, os desejos reprimidos de Freud vêm aí. Não é à toa que tem sonho que a gente tem, que até se assusta. Você acorda e diz, caramba, eu tô soando com isso. Algo reprimido. Quer dizer, algo porra. Sabe quando vocês estão realmente está querendo esquecer o cronche a cronche, você sonha com ela ou com ele? Isso é a ideia do inconsciente de Freud. Isso é a ideia do sonho. E o que é isso? Tentar pegar esse inconsciente e colocar pra parte. O surreleiro é isso. Tentar pegar esse inconsciente e jogar ele pra arte mesmo. Então, olha só. O surreleiro de quarto, né? O manifesto rético de André Tretto. Propõe que o homem se liberta da raciência, da crítica, da lógica. Certo? As provas vão trazer um nomezinho que eu peço que grave, que é a artemunica, tá? Isso traz muito isso. Adélia falou assim, sim, no Freud, no psicanálise, expressa o interior humano e vai chegando o inconsciente. Então, é a ideia do inconsciente que vai vir para as obras de arte. Desculpa. A adição do subconsciente da não razão da fluência freudiana. E aí tem, claro, o Salvador Dalí. Lembra lá da casa de papel, máscara, tudo certinho? Que é o marco dos marcos do surrealismo. Então, o Salvador Dalí foi realmente esse possui sólido de um aluno completo, genial. Aqui é como não gostar do Salvador Dalí. Nesse bigodinho, tem até uma coisa que o Jô Soares falava muito interessante, que dizia que quando ele estava muito feliz, ele botava o bigode pra cima. O Jô Soares ficou uma vez no hotel em que ele também estava próximo, quando o Dali estava com o Felipe botava o bigode pra cima. Quando ele estava triste, ele fazia um bigode pra baixo. ele fazia máscara de bigode. Isso é muito bacana. E ele foi o maior número do surrealismo, sim. De novo, trabalha na ideia de inconsciente, inconsciente. A persistência da memória de Salvador Dalí, eu acho esse quadro lindo. Porque mesmo sem inconsciente, eu consigo ver coisas significadas onde você consegue realmente puxar o sentido na obra. Você vê aí a persistência da memória. Está tudo derretido, o relógio derretido nesse livro. Tudo indo por fora. Eu acho que a memória tenta não registrar as coisas, eu acho que não pensa dessa forma. Chegou a época, você tenta não esquecer, tem algum detalhe, só quer lembrar, tem algumas coisas, e a memória persiste. Ou quer esquecer, às vezes, a memória lembra, né? Porque a memória tem vida própria, ela lembra, às vezes, o que a gente não quer. E ele trabalha com isso, a persistência da memória. Veja como isso é bonito, veja como isso é bacana. Mas, novo, é o caráter surreal. A queda do René Magritte, inclusive, essa queda dos homens em si. Caramba, isso é chovendo o homem como assim, isso é surreal. Isso é coisa de sonho, pessoal. Isso é coisa de sonho, não é uma coisa que acontece, arra massa. Deixa eu ver o que é, deixa eu ver pessoas aqui. Não existe isso. Isso é surreal. E no sonho isso pode acontecer, claro. No sonho sabe muito bem que isso pode acontecer. trabalhar com essa ideia do surrealismo. Tudo e bom sim, tá? De novo, a desmaterialização próxima à rosa do Nero, o galo do Dalí, toda essa ideia aí. E lembra, está percebendo isso, como a arte, como ela deforma a realidade, como ela realmente bagunça a realidade em geral. A galo que ela desféria essa modelo ali, também outras regras do surrealismo. Então, é isso que a gente vai trabalhar com a parte de vanguarda que eu quero que vocês lembrem. lembra o detalhe? Não é igual não que o processo aqui. Futurismo, a ideia do futuro, o presente do interesse, o passado do interesse, só o futuro. A gente vê que os impressionistas os frícios e horrores humanos, toda a ideia interna, os objetivos, vai para fora da cultura, você expressa isso com cores e tudo mais, com deformação da realidade e tudo mais. O cubismo, a fragmentação da realidade, você fragmenta a realidade, as formas de homens. Aí vem o detalhe, mas o hierárquio, nada, hipofísio é alegre, que é o inconsciente. E como essas vanguardas, elas eram vistas. Hoje, o vanguardista é visto como genial. E século XX, lembra? Não. Elas não eram vistas assim. Tanto que quando chegou no Brasil, teve muitas críticas também com essa mulher, mas lá fora também não eram vistas assim. Não, eram artistas, eram loucos, eram jovens rebeldes. e todas essas vanguardas foram importantíssimas para termos a arte marginal. Hoje em dia, quando eu falo arte marginal, eu não falo, claro, as pessoas deformam, o distorce do livro marginal, falam, marginal é uma somagem. A arte não está na academia, a arte não está na faculdade, a arte realmente é do artista, do artista de rua em si. Essa galera deve muito aos vanguardistas, porque foram eles, já me puxaram, que é para se fazer uma grande arte, deram uma mão para a arte. Isso conta muito, se é muito importante, tá certo? Gente, um agradecimento, tá? Eu, professor Laval, agradeço a vocês por tudo. Arrepentem, faltam a ideia, em isso, qualquer dúvida, pode comentar, qualquer processo, tá lá a lista que eu acho para vocês, arrepentem, pessoal, um prazer receber isso. Até mais, gente, tchau!